Então você trabalha com a carroça prestada do seu primo e vai buscar a minha feira de graça. Vamos lá? Agora você não vai levar a sua carroça não, eu vou trazer com uma que eu tenho lá. Pode ser? Pode chorar não, velho. Regressão. Pode ser, velho. Conversa lá de... Não chora não, velho. Pode chorar não. Mas tá brincando com você, você acabou de ganhar um carrinho zero. Carrinho de mão zero. Vamos lá buscar? Batendo um papo hoje aqui com os meninos do carrinho de mão, aqui da cidade de Mairi. Eles que trabalham aqui na feira, levando a feira do pessoal. Então hoje aí vocês estão na luta. Chegou aqui, você está com o carrinho disponível para levar. É sim, trabalhar quem nós precisamos. Trabalhar, né? É uma forma de ganhar um dinheirinho, né? E fica quanto para levar uma feirinha dessa? Depende do lugar, é de cinco, seis. Cinco, seis, né? É, sete reais. Mas dá para ganhar um dinheirinho? Dá sim. Dá para ganhar um dinheirinho, né? Dá. Aí, Jacos. Alô, Jacos, lá de São Paulo. Alô, turma aí, ó, do projeto Carrinho de Mão. Hoje gravando com eles aqui, mostrando o trabalho desses meninos. Trabalho excelente, uns guerreiros. Estão desde cedo aqui, Jacos, na feira. Eles têm história para contar também, viu, Jacos? Eles têm história. Pronto, eu vou botar o microfone dele aqui para ele contar alguma história, viu, Jacos? Me diga uma coisa, dos meninos que trabalham aqui. Deixa eu trazer a câmera mais para cá. Dos meninos que trabalham aqui, vocês têm alguma história a contar. Por exemplo, lá no Angico, teve um que não tinha carrinho de mão. O carrinho era emprestado. Ele carregava as feiras. O carrinho era emprestado. Aqui tem alguém que o carrinho era emprestado? Tem alguém dessa forma aqui? Tem sim, tem vários aqui. Aqui tem um menininho que está carregando o filho. Ele está com a roça do primo dele aí. Ele aqui é novato. Isso aqui é novato, entrou agora também. Entra para cá, velho. Isso aí não é para mim, é para mim, rapaz. Olha o Jacos aí, olha. Vale com o Jacos. Vale com o Jacos. Olha aí. Olha, é assim. Tem um nome no novato aí. Uns querem bagunça, mas outros querem a vontade de trabalhar. Tem que trabalhar mesmo. Tem uns que vem que estão trabalhando mesmo. Vocês, vocês dois, olha. É, bota a galera para participar. Bora cá, você. O irmão Guiaba vem para cá, você, vem. Você aí. Chegue mais, chegue mais, velho. Para cá, para bater um papo, mandar um alô para o Jacos lá em São Paulo. Chegue mais, chegue mais, chegue mais. Que aí, Jacos, beleza? Olha aí, Jacos, tem uma toda aqui. Olha o menino aí, olha. Fazendo um vídeo aqui com a galera. Então, você me falou que tem um aí que a carroça é emprestada. É sim. Tem uns que vem para bagunçar, outros que vem para trabalhar mesmo. É verdade. É a história de cada um deles aí, né? Mas, por exemplo, vocês estão aqui na feira. Chega uma pessoa que quer levar a feira, não está seu dinheiro. E aí, por exemplo, você vê que a pessoa não tem o dinheiro. É humilde. É humilde. Você leva essa feira dele? Se for uma pessoa que a gente não se carrega. Que vocês conhecem, né? É sim. Vocês conhecem o pessoal, conhecem tudo. Então, a gente está aqui, Jacos, batendo papo com o pessoal do carrinho de mão. Ele falando as histórias aqui. Tem pessoas que trabalham aqui, desses meninos, que o carrinho é emprestado. Não tem nenhum carrinho de mão. Cadê um deles que está aqui, que tem um carro emprestado? Qual foi que tu falou? Ele saiu? Saiu, está carregando a carroça do meu tio. No momento ele não está aqui. Não está, não. E se vocês fossem para dar um carrinho de mão, vocês estavam aqui hoje aqui? Carrinho de mão. Com a pessoa que trabalha, que merece mesmo. Que não tem, que não tem. Esse pequenininho, esse moçado. Esse pequenininho não tem, né? É. Não tem carrinho de mão. Não tem, não. Pronto, e ele não está aqui no momento. Não, ele está com a carroça de alguém, está carregando a feira aí. Quer dizer, ele pegou a carroça emprestada. E vai carregar a feira, né? É verdade. Tem dia até que ele fica sem trabalhar, porque tem dia que o cara precisa da carroça, você não vai emprestar a carroça a ele. E ele não está aqui no momento. Como é o nome dele? Tu não lembra o nome dele? Eu não lembro o nome dele. Eu não lembro o nome dele. Eu não lembro o meu pescoço, só qual é o seu nome. Pescoço, né? Pronto. O meu filho dele é o pescoço. Ó, então eu vou falar o seguinte para vocês aqui. Vamos esperar o pescoço chegar, porque ele ganhou um carrinho novo. A gente vai dar um carrinho novinho a ele. Carrinho zero. O que ele merece, né? É o que vocês estão dizendo. É o que vocês estão dizendo. Eu não conheço ele, nunca vi ele. Nós vamos esperar ele chegar. Eu vou dar a pausa aqui no vídeo. Vou esperar o pescoço chegar, porque o pescoço ganhou o carrinho zero. Ele vai buscar agora lá na Casa das Madeiras. Só esperar ele chegar. Vamos esperar ele chegar, né? Vou passar o vídeo. Vou esperar o pescoço chegar para a gente ir lá entregar o carrinho a ele. Pronto. O garotinho acabou de chegar ali. O garotinho acabou de chegar. Pescoço chamado, né? Guilherme é o nome certo dele. O pessoal chama de pescoço. Vou chamar ele. Vou pedir para ele errar a minha filha. Eu vou dizer que estou sem dinheiro. Para ele errar a minha filha lá em Deano. Meu garotinho! Estou fazendo aqui um vídeo dos pessoal das carroças. para eu mandar para Jacos. Você conhece Jacos? Jacos do Bonfim? Conhece? Manda um recado para ele aí, para Jacos. Manda aí um recado para ele. Ele que fez as camisas de você. Ô Jacos, olha ele aqui. É Guilherme o teu nome, né? Gustavo. Como é o teu nome certo? Gustavo de Sousa. Gustavo. A pessoa chama pescoço, né? Você gosta desse apelido? Ou não? Chamar de Gustavo mesmo, né? Pronto. Aqui eu fazendo o vídeo mais Gustavo. Batendo um papo aqui mais Gustavo. Gustavo é o seguinte. Gustavo, eu estou com a feira para você. Ó, caiu aqui o microfone. Eu estou com a feira para você buscar ali. Vai ou não vai? Vai mesmo? É lá em Deandro. Sabe onde é Deandro da Casa da Armadeira? Deandro, ali embaixo. Sabe onde é? Deandro? Sei. Você vai lá buscar, que eu estou com duas melancias lá para você buscar. Agora é o seguinte, eu não tenho dinheiro para pagar não. E aí? Me dá uma ajuda aí. Eu lhe dou uma melancia. Você busca duas, você fica com uma ou com outra. Vai mesmo? Pronto. Eu estou conversando com o Gustavo aqui. Gustavo que trabalha aqui na feira, nos carrinhos, carregando feira. Eu falei para ele que eu estou com a feira lá em Deandro. Tenho duas melancias lá na Casa das Madeiras para buscar. Estou sem dinheiro para pagar ele. Ele combinou comigo que eu vou dar uma melancia a você e eu fico com a outra, né? Né? Pronto. Então eu falo o seguinte. Cadê a sua carroça? Me falaram que aquela carroça não é sua, não. De quem é aquela carroça? Fala aqui no microfone. De quem é? Do meu primo. É do seu primo? Ele lhe empresta todo dia de feira? Ele lhe empresta? Tem vezes que eu não pego mal. Tem vezes que você não pega porque ele precisa da carroça e aí, né? Pronto. Então o Gustavo está falando aqui que ele vem para a feira, mas a carroça é do primo dele. Tem vezes que ele precisa da carroça, o primo vai sair com a carroça. E aí eu combinei com ele para ele buscar a minha feira lá em Deandro. Ele vai buscar a minha melancia. Não vai me cobrar nada. Vai levar a minha melancia lá. Vai buscar, na verdade. Vamos lá, Gustavo. Você vai mesmo? Pronto. Então você trabalha com a carroça prestada do seu primo e vai buscar a minha feira de graça. Vamos lá? Agora você não vai levar a sua carroça, não. Eu vou trazer com uma que eu tenho lá. Pode ser? Pode chorar, não. Vou regressão. Pode ser, velho? Converse lá de chorar, não, velho? Pode chorar, não. Nós estamos brincando com você. Você acabou de ganhar um carrinho zero. Carrinho de mão zero. Vamos lá buscar? Vamos lá na Casa das Madeiras buscar? Pronto. Vamos lá buscar o carrinho dele. Valeu, galera. Aplaudem o guerreirinho aí. Uma salva de palmas para ele aí, ó. Aê, Gustavo. Vamos lá, vamos lá buscar. A gente observa ali esses jovens, jovens aprendiz. Eu acho que é uma atitude que vai levar para a vida toda ali, né? Quem quer trabalhar, quem quer ter responsabilidade. Eu sabendo da história dele, sabendo que ele é um bom aluno, que nas horas integral ele consegue estudar e que tem responsabilidade com a vida. Eu entendo que ali não é um trabalho de exploração infantil. Falei com o Zé e vamos disponibilizar sim um carrinho para que ele fique ali na feira. É bem claro que o trabalho ali é um trabalho que gera qualquer tipo de satisfação. Porque eles estão fazendo, estão sorrindo, não tem nenhuma pressão de adultos e isso nos faz acreditar que estamos fazendo a coisa certa. Então, vamos assim disponibilizar aí um carrinho para o grande Gustavo poder levar para a casa dele aí, servir a ele e a família dele. E é o trabalho que ele faz ali, que eu acredito que é um trabalho sem tanta exigência. É isso aí. Tá, beleza. Casa das Madeiras está aí disponibilizando. Um abraço a todos, certo? Zé, muito obrigado aí pela preferência. Estamos aqui para apoiar aí o trabalho da TV Monte Alegre. Do grupo, estamos aqui trabalhando. Vamos construindo para ver se construiu um sonho mesmo. Todo o pessoal aí de Mairi, dá um alô para meu primo Jacques aí, meu primo Jacques, sempre ajudando a gente. Com toda a colaboração, o pessoal aí da feira. É assim, nós temos sonho, nós temos objetivo, meta a se cumprir e vamos correr atrás. Obrigado, que me ajudou a conseguir o carrinho. Deus abençoe. 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 Legenda Adriana Zanotto